Música Mas inclusive eu até acho que todos os funerários deviam ter festa. Porque jamais quando a pessoa morre com 90, 100 anos, tem uma vida toda pela frente, né? Aí você tem que ter medo dos vivos, né? É que dentro partiu porque pra dentro acabou. Música Parava a cidade. O fome saia da igreja, o sino ficava batendo, o pessoal batendo o sino até uma certa distância. Depois seguia, e aquele, carreata pra rua fora, aquele, aquele broco. Música Música A cabelinha do Santa Epigenia, rodada em solitária no alto da cidade. Música Passei velho, novo. Mas é, hein? Vamos passar de novo, já vamos cá. Passa rico, passa pobre, passa preta, passa tudo aqui. Música Ah, meu filho, eu sei lá. Nunca ninguém voltou pra falar nada, não. Sabe? Então acho que acaba assim. Morreu, acabou. Não tem jeito não. Se tem que fazer alguma coisa, faça com vida, porque depois da morte, eu não sei não. Pode ser, né? Não tem jeito não. Não tem jeito não. A CIDADE NO BRASIL